Chegamos, então, na metade da prova. A questão 9 é uma questão repetida lá da prova M1, da prova do primeiro ano. E lá eu fiz o gabarito dessa questão e expliquei como a gente faz o balanceamento via o método do íon elétron. Eu não vou repetir o balanceamento nessa prova, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo para que você veja como se resolve essa questão. E, além disso, eu vou deixar também, aqui na descrição do vídeo, o link para a aula de balanceamento pelo método do íon elétron. Então, se vocês quiserem ver o passo a passo de resolução da questão 9, dêem uma olhada nesses links. Então, essa expressão aqui, balanceada, tem exatamente esses coeficientes esticométricos. E a questão pede para nós determinarmos a soma dos coeficientes esticométricos. Então, somando 14 mais 1 mais 6 mais 3 mais 2 mais 21, nós temos um total de 47. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Não deixem de ver no link abaixo ou no card como que a gente resolve essa questão. Vamos, então, para a questão 10. A questão 10 é uma questão de termoquímica e ela ainda é mais fácil do que a questão 6. Considere a síntese do metanol a partir do gás d'água, mistura de monóxido de carbono e hidrogênio. Então, nós temos aqui a equação química e temos um ΔH₀ para essa reação. É possível construir um ciclo termodinâmico no qual a reação pode se processar por dois caminhos distintos. Então, nós temos carbono mais 0,5O₂ formando CO, temos aqui o ΔH de formação, e nós temos carbono mais 0,5O₂ mais H₂ formando metanol, temos aqui um outro ΔH de formação. Utilizando as informações dadas das equações termoquímicas acima, calcule a variação de entalpia padrão para a síntese do metanol a partir do gás d'água. Então, vamos proceder da mesma forma que procedemos na questão de número 6. Nós temos aqui o que seria a nossa equação global, CO mais 2H₂ formando o metanol. Eu preciso utilizar, então, essas duas expressões de tal forma que eu tenha metanol como produto e CO e H₂ como reagentes. Então, primeiro, essa expressão aqui tem o CO como produto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter essa expressão, de tal maneira que agora eu tenho CO dando carbono mais 1,5O₂. Notem que a única coisa que eu fiz foi inverter, porque a quantidade molar de CO é exatamente a mesma, é 1 mol. Então, com o ΔH para essa expressão, eu vou simplesmente inverter, vou trocar o sinal. No sentido direto, ele é negativo. Quando eu invertir, então, ele fica positivo. Agora, com a outra expressão, eu já tenho o metanol como produto e eu já tenho o H₂ como reagente. E o H₂ já está exatamente na mesma quantidade. Eu preciso de 2 mols de H₂ e eu tenho aqui 2 mols de H₂. Então, eu vou repetir a segunda expressão e não vou provocar nenhuma alteração. Então, o ΔH vai ser exatamente o mesmo. Se antes era menos 238,6, continua menos 238,6. Agora, eu posso somar as duas expressões. Notem que esse meio de O₂ que está nos produtos cancela com esse meio de O₂ que está nos reagentes. O carbono cancela com o carbono. Eu tenho, então, a equação global como sendo a mesma daqui de cima. Então, eu consigo determinar o ΔH₀ para essa equação simplesmente somando esses valores de ΔH. No caso, menos 128,1 kJ por mol. A alternativa correta, portanto, é a alternativa D. Com isso, então, finalizamos as questões 9 e 10. No próximo vídeo, mais duas questões.